Aldemir Marinho Pereira foi executado com pelo menos três tiros aqui nesta rua, no bairro do Berol. Testemunhas contaram à polícia que viram pelo menos dois homens cometendo o crime e em seguida eles teriam fugido. O delegado Walter Ferreira, que acompanha o caso, contou mais detalhes sobre esse assassinato. Vamos acompanhar. Foi apurado aqui que a vítima vinha transitando pelo local juntamente com o filho, uma criança. Quando ele foi surpreendido por dois homens que estavam a bordo de uma moto, passaram por ele, efetuaram, segundo informações, dois disparos, foram até o final da rua, retornaram e depois que já estava caído no chão, efetuaram mais um disparo nele. Algumas informações dão conta que seria uma moto amarela, com dois ocupantes, mas estavam com o capacete preto, então não conseguiram ver nenhuma característica e nem a placa. O que foi apurado aqui no local é que a vítima tinha um, respondia, não, estava cumprindo pena por um homicídio. Um homicídio, mas segundo os familiares, já faz um certo tempo, a gente vai ter que levantar essa informação para verificar se pode ter alguma relação com esse fato aqui. Estava com torno da zelera eletrônica, provavelmente por conta desse homicídio que ele estava cumprindo pena. Agora, a polícia continua as buscas para identificar os autores do crime. Essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.